Ai, ai, já tô chegando em casa, eu vou falar com o Gabriel, que hoje... Gabriel? Pera, que barulho é esse? Que barulho é esse? Meu Deus, que que é isso? Que que é isso? Pera, pera, eu vou ser o Godzilla. Galera! Meu Deus, esse Godzilla, quem é você? Eu sou o Godzilla gigante versus o Kong Godzilla. Ah, você é daquele filme Godzilla vs Kong? É, olha esse que eu tenho. Ah, então você é Godzilla 2021 do filme Godzilla vs Kong? É. Do King Kong é aquele... Corre! Corre desse bicho! Não, meu Deus. É, você não vai destruir a minha casa, não! Não, não destrói! É que eu tô kawaii, um tempo ali não. Não! Não! Pera aí, você pegou o seu raio? Vou tentar fazer! Shhh! Não tá indo o seu raio! Não! Não, não, não! Ó! Já sei que... Ó! Fica aí fora que eu vou conversar com o Gabriel, tá bom? Fica aí! Fica aí fora! Fica aí fora que daqui a pouco a gente vai lutar, tá bom? Galerinha, vocês viram o que tá acontecendo! O Godzilla invadiu na minha casa! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu ver você na janela! Fica aí fora! Fica aí fora! Galera, olha lá! O Godzilla tá lá fora, galera! Olha lá! Ele tá destruindo tudo! Parece que ele é o moço mesmo! Gabriel! O que foi, Kevin? O Godzilla tá lá fora, então acho que vai destruir ele! Você que vai, que eu não vou não! Meu Deus! Ele tá... Ele vai destruir tudo! Não, não, não! Eu vou lutar lá com ele! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você tá aqui? Ah! Você, Godzilla! Ah! Ah! Cê quer lutar? Quer lutar? Cê vai morrer! Botana! Pera! O Godzilla morreu bem facinho, galera! Caraca! Meu Deus! Só espere que ele não voa! Tá! O quê? Ele tá voando! Ele tá voando, galera! Olha lá! Galera! Que Godila! Safado! Vem aqui! Lutar! Você quer lutar? Quer lutar, esse Godila? Galera, ele parece um Godila maluco! Ele tá fazendo... Para com isso, Godila! Não! Isso que eu vou lutar! Vai aqui! Vem aqui! Vem aqui! O que você vai fazer? Nem peça destruir minha casa! Toma! Cê não vai pegar nada! Você embadiu a casa Não Não, Altony Não, Godzilla Não, você quer destruir a casa Não destrói Não Não vai Peraí, pera, pera Não Não, Godzilla, não Você sabe de uma coisa Você está Sabe o que? Você vai Vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma brincadeira, Godzilla Pera, pera, galera Esse Godzilla está muito estranho, viu Eu estou achando que esse Godzilla é outro Você Você Esse Antony Pera, esse é o Antony, galera Tira essa máscara, Antony Você não é o Godzilla É o Antony, galera Mas, peraí Tira, tira essa roupa Antony Antony É você, Antony Antony, você era o Godzilla O que você quer na minha casa? Ah, não Não, Antony Não, você não vai destruir, hein Me ajuda Vai, vai logo Entra logo, idiota Me ajuda Não está indo Vai Vai, vai Fica aqui Fica aí Fica não Aqui, vai Isso Vai, não Vai Quer ver o Slau Quer ver o Slau O que você vai fazer, hein Eu estou aqui O que você quer na minha casa, hein O que você quer na minha casa, hein Ele vai roubar tudo O que você quer Ah, não Bom, Antony, o que você está fazendo? Você vai explodir minha casa, eu acho O que você quer na minha casa, eu sei o que você viu Então vai O que você quer fazer aqui? Eu estou bonito, hein Você 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 era o Godzilla, cara Você estava me trolando Sim, sim Olha aí o seu nome aqui, ó Godzilla 2021 Você estava me trolando Sim Era isso Você está expulso Vai, 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 vai embora Meu Deus Vou falar para toda a família que eu falei Que você era o Godzilla Bota aí, mundo Não acredito Por que você quebrou? Bota, mundo Você quebrou Você quer Vai, vai, vai Vai, eu vou abrir Vai, quer ver o Slau Não quer Quer ver o Slau? Não, Antony Eu vou te mostrar mais coisa, Antony Não, Antony Eu vou te mostrar mais coisa Vem Vem, logo Fica aí Boa, vai, vai Antony Fica aí na porta, vai Agora eu vou abrir, tá? Não Vai, Antony Vai, vai Abre 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 Pronto Conseguimos Agora vem Esse aqui é churrasco Churrasco Esse aqui é churrasco Pra fazer Você é bonito, Zé? Esse aqui é o churrasco pra fazer Com Com Vamos a uma festa com você, né? Né? Esse aqui é o meu filho que é vinho Cadê? Aqui, esse aqui é o meu filho Meu pequenininho É Ele gosta do quê? É Oi, Antony Meu irmão do Bochão Aaaaaaah Você caiu na água Essa aí é a piscina Sai daí, Zé Por que você caiu na água? Vai, agora vamos pular Vou pular aqui Vou pular aqui É o trampolim Não dá pra pular Vem, Antony Vem, Antony Vem Você era o Godzilla, né? Aaaaaaah Antony, você é péssimo Vai Boa Agora vamos pular E pulou Só eu que caí Vai, agora vamos Vamos mostrar agora aqui a sala Vem Vem, Antony E aqui a casinha A casinha E olha aqui A casinha Quem é ela A Chloe Vem, agora sim É porque a borboleta é Modela Mas, mas, Antony Não, Antony Não, não O que você vai fazer com Antony, você caiu de novo Não, Antony Por que você fez isso? Não gostei Eu não gostei Vai embora Não vou Você, você O que você fez agora? Como que eu vou trazer ela pra cá? Por que você Por que você fez isso, Antony? Eu tô aqui Tá vendo você Não, Antony Vamos, vamos Volta, volta Volta, volta Volta, Chloe Vem, Chloe Tá toda bolhada, Chloe Não, Antony Não faz isso com ela Não O que é isso? Aí, eu vi Sua culpa Não consigo botar mais ela Sua culpa O que é isso? Ah, não dá Ah, droga O que é isso? Eu tô fazendo esse pico aqui Vai O que é? Não Não, não De novo Ah Não gostei Gente, até o próximo vídeo Falou Não gostei mais Não gostei Eu Não gostei Pronto, não mexe mais com a Chloe Antony, você vai se jogar Ah, vai embora Pode ir embora Tchau Ah, ainda bem que ele foi embora Meu Deus, ele tava machucando a Chloe Meu Deus Passe Ele voltou Antony Antony Calma aí, vai Enfim, gente Vai, cadê ele? Enfim, gente Eu vou embora E é isso E tchau Pode ir pra galera Tchau 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 Tchau